Salve, galera! Tudo bem com vocês? Daniel Browning falando. Mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo. E um vídeo muito importante, tá bom, pessoal? A gente já tinha gravado por alto falando sobre isso. A gente já tinha feito um vídeo a respeito disso especificamente há mais ou menos dois meses, né, cara? Foi antes da Copa do Mundo. E agora a gente vai falar de novo sobre isso. Vencimentos, salários, pagamentos, pendências, décimo terceiro, férias para jogadores, funcionários, comissão técnica, empresários, bonificações, o que está acontecendo no Botafogo, né? A gente tem uma reação natural. A gente, quando eu falo, eu falo torcedor do Botafogo, tá? A torcida do Botafogo tem uma reação natural de sempre que vier uma notícia sobre isso, já agredir, vamos colocar assim, o veículo, agredir o jornalista que trouxe essa notícia. Mas o que a gente tem que fazer é avaliar. Avaliar tanto no cenário que isso não é uma responsabilidade do Botafogo, na verdade é uma responsabilidade, mas que não há uma culpa do Botafogo nesse sentido, né? E avaliar o que está errado por parte do Botafogo também, certo? É o que a gente tem que fazer aqui. Analisar com calma, avaliar os cenários com calma. A gente vai conversar aqui sobre isso, depois vocês vão comentar a opinião de vocês. E é aquilo. Eu sou um cara que eu acho que a nossa função aqui, comunicando e trocando ideia, tendo um canal de resenha sobre o Botafogo, é ser coerente, é avaliar o caso, é analisar a situação. Desculpa, cara, eu não quero nem o público que ele vai me aplaudir por completo, que ele vai me xingar por completo aqui. Por isso que eu recebo o xingamento dos dois lados. Principalmente quando eu avaliava o trabalho do Castro, por exemplo. Eu tenho muitas ressalvas sobre o trabalho do Luiz Castro, um exemplo solto. Mas no mesmo vídeo eu tinha o cara me chamando de mensageiro do caos, você está prejudicando o Castro, você quer que ele caia, e no comentário de baixo era você está passando pano para o Castro, você recebe dinheiro dele. Então, meu irmão, eu quero essa coerência mesmo. Mesmo que seja essa coerência maluca, eu quero avaliar todos os sinais. Beleza? Já se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho, é aquilo. Eu não vou nunca deixar qualquer tipo de senso comum influenciar na minha análise e fazer com que eu não seja coerente. A coesão sempre esteve em primeiro lugar aqui no canal Braulio Fogo. E a parada. Vamos embora. O que está rolando, Braulio? Lá em outubro, novembro, já é solto uma notícia, uma matéria que, na minha opinião, naquele momento teve um teor muito tendencioso, falando sobre atrasos de vencimentos. Aí depois, a gente teve uma matéria agora, que surgiu por parte do site Go, da Raíssa Simplicio, que ela trouxe que vencimentos continuam atrasados. O Botafogo ainda tem tendências com o grupo, com a comissão técnica, com quem, obviamente, está trabalhando no dia a dia. Existem tendências, décimo terceiro, férias, bonificações, premiações. E aí a primeira reação natural do torcedor do Botafogo foi sair xingando a repórter. Independente dela, aí falaram que ela era flamenguista, que independente da torcida do Flamengo, para o Fluminense, para o Vasco, para o Botafogo, para o Corinthians, para a América, a informação dela não está errada. O motivo disso, ela explica no texto. Fluxo de caixa, congelamento de verba em relação à lei da SAF, que não está protegendo o clube adequadamente, tudo isso está no texto. Certo? Então, assim, ela não está errada. E aí o que está acontecendo? Primeiro de tudo, volta àquela situação. O Botafogo não vem sendo protegido, inclusive rolou uma matéria hoje adequada, bem adequada sobre isso, aí sim. Eu acho que é, inclusive, a matéria que o GE tinha que ter feito lá atrás, é a que ela fez hoje. Eu não vi nem quem escreveu o texto, mas eu achei muito bom. Enfim, dando os parabéns. Por que os salários estão atrasados? Por que os vencimentos estão atrasados no Botafogo? Na verdade, não é salário, é vencimento, premiação, bonificação, décimo terceiro, férias. Isso sim é salário. Mas o que está acontecendo? O Botafogo, quem é que estava pagando tudo no Botafogo assim que a SAF surgiu? John Texler, beleza? Era a Eagle, do capital da própria Eagle que estava colocando grana no clube. Grana para contratar jogador, grana para estrutura, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, comercial, e, obviamente, salário. Vai chegando o momento que o planejamento da empresa é, porra, já injetamos uma grana inicial nesse clube e o capital de giro vai fazer o fluxo de caixa acontecer e o motor desse clube já vai girando. O que a gente tem que pagar a dívida que a gente vai pagando, da dívida que ficou do clube social, e o clube vai começar a rodar o capital de giro. É assim que funciona, tá? Quem acha, ah, o Botafogo agora está rico, tem um velho para torrar dinheiro, não existe isso, tá? Isso é coisa cabeça de vocês. O Botafogo, ele tem o capital de giro e, através do seu rendimento, é por isso que eu queria tanto o Botafogo na Libertadores, aí o investimento é maior. Beleza? Vamos lá. E aí, o que está acontecendo? Primeiro de tudo, esse fluxo de caixa, ele era esperado, né? O Botafogo planejar isso com fluxo de caixa era esperado, mas aí está rolando esse problema. O que a lei da SAF proporciona? Que o capital estrangeiro, ele venha, bata na justiça e chegue no clube. Não é o que está acontecendo. O capital está batendo na justiça, está ficando na justiça há mais tempo do que o esperado e parte desse capital, meu parceiro, pelas brechas jurídicas, né? Ele está tendo que ir para outras pendências, cara, que a lei da SAF aprovou que elas seriam através de uma fila, através de uma negociação. E aí existem brechas. Um cara que era para receber através de uma fila de negociação daqui dois anos, ele vai querer receber a grana dele agora, uma empresa, uma pendência. E aí, cara, a lei da SAF, na prática, ela não está protegendo adequadamente o investidor dos clubes. E o que está acontecendo nesse momento com o John Texer no Botafogo, pode acontecer com a 777 no Vasco, pode acontecer com o Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro, pode acontecer com o Grupo City no Bahia, pode acontecer com quem vier a investir no Curitiba, por exemplo, e assim vai. Certo? Só que agora, essa explicação adequada, essa explicação até com aspas, ela tinha que ser feita por parte do Botafogo. Então eu estava conversando isso hoje com o Fabiano Bandeira. O Fabiano vocês conhecem muito bem, seguem o cara, ele é fera, um dos melhores canais aqui do Botafogo. Essa explicação, ela não tinha que ter sido dada pelo GE hoje, ela tinha que ter sido dada pelo Botafogo. Botafogo tinha que ter dado, feito uma nota oficial, nota oficial, prestação de comunicação, prestação de serviços. O Botafogo está em pendência por isso, isso e isso, parará, parará, parará. A lei da SAF não está protegendo adequadamente o Botafogo e continua na mesma. Ah, mas o Botafogo fez uma nota sobre isso há um mês, Bruno, que faça de novo, se não resolveu ainda. Certo? É uma situação que me preocupa em termos de ah, Brown, ele vai atrasar a salária então o ano inteiro. Não, não me preocupa. Não é algo que vai me preocupar, eu acho que é algo que com o patrocínio, com as questões de receita que o Botafogo vai receber, a premiação do Brasileirão, tudo isso já vai começar a pagar o clube tranquilamente. Isso não me preocupa. Só que o que me preocupa é o agora. Por quê? O Botafogo tem que se planejar para a temporada de 2023. O Botafogo vai ter aí, o Botafogo já teve aí as férias dos jogadores adiadas. O Botafogo vai voltar, vai fazer uma pré-temporada longa. Cara, ninguém, independente do motivo, ah, o fluxo de caixa, ah, mas é isso, é aquilo. Cara, o dinheiro não está batendo na conta dos caras. O cara que estava ali em campo que ralou o ano inteiro, o cara que trabalha na comissão técnica, um funcionário, os caras não estão recebendo dinheiro, não está nem aí se é fluxo de caixa, se é isso, se é aquilo, se alguém gastou mais dinheiro do que devia, que não é o caso. O dinheiro não está na conta dele, irmão. E o cara tem família para sustentar, o cara tem conta para pagar. Então, isso incomoda, isso vai gerando desgaste, isso vai gerando uma instabilidade. Independente do motivo, um jogador que vem de fora, um jogador que vem de outro lugar, e está negociando com o Botafogo, ele vai, opa, o Botafogo está tendo esse problema. E está meio obscuro, está meio misterioso, o Botafogo não está explicando o que é isso, vou pensar duas vezes antes de ir para lá. Então, isso tem que ser corrigido. E é exatamente o momento de ser corrigido, porque, porra, esse é o momento de você captar jogadores no mercado. E isso talvez explique que o Botafogo não está investindo em jogadores no mercado, além do aspecto do Botafogo não ter ido para Libertadores, Sul-Americano, no Botafogo vai tentar contratar mais atletas por oportunidade de mercado. É a mesma coisa, pô, vou tentar contratar um jogador. O clube pediu uma compensação financeira mínima. Puts, cara, mas eu vou colocar um ano, eu vou colocar uma grana milionária ali, sendo que eu estou devendo os caras aqui que estão correndo para mim o ano todo. Então, isso tudo influencia, cara, na prática, isso tudo influencia. Repito, eu acho que isso vai se resolver, eu acho que isso não vai se tornar um problema para o Botafogo, eu acho que a gente não vai viver esse tipo de problema ao longo de 2023, mas agora, cara, é uma coisa que ela tem que ser resolvida e que ela tem que ser comunicada pelo clube. Se o Botafogo não é a vítima da história, perdão, se o Botafogo não é o culpado morro da história, se o Botafogo tem a sua parcela de responsabilidade, afinal é ele que está devendo os seus vencimentos, as bonificações, enfim, mas ele não é o principal culpado porque quem é o culpado é a justiça brasileira que não está dando da proteção devida que foi prometida pela lei da SAF, o Botafogo tem que comunicar isso publicamente e para não pegar mal em termos de opinião pública, em termos de visibilidade para o Botafogo, beleza? É o que eu tenho a falar sobre isso nesse momento, aguardemos os próximos capítulos nos próximos dias. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like e deixa a sua opinião aqui nos comentários. Fui! Gostou do vídeo?